E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Hoje pessoal, vou passar uma dica pra vocês aqui de colocação de bancada. É um truquezinho pessoal, que faz toda a diferença na hora que você vai assentar a sua bancada. Estamos começando aqui o assentamento das bancadas, né? Vocês podem ver aqui, bancada de granito, com desculpida nela. E o detalhe que eu quero mostrar pra vocês pessoal, é esse aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui pra vocês entenderem, tá? Muito bem. Aqui tá a nossa bancada, certo? Percebam que aqui, na lateral, a gente não cortou o azulejo. É esse que é o truque. Nós não cortamos o azulejo aqui. Aqui a bancada vem e encosta no azulejo, a gente não cortou o azulejo aqui. O que acontece é que às vezes, pessoal, você vai fazer a colocação na sua bancada, se você não sabe esse truque que eu vou te ensinar agora, você acaba cortando o azulejo aqui pra embutir essa saia dentro da parede, certo? Mas com esse truque que eu vou te ensinar agora, você não precisa fazer isso. Qual que é o truque, Franz? Vocês vão ver agora. Vou baixar o front, então ele não tá assentado. Vocês vão entender o truque agora, pessoal. O truque, galera, o truque é o seguinte. Você tem que embutir a pia dentro da parede, pelo menos 1,5 a 2 centímetros aqui dentro, correto? Ela tem que ficar embutida aqui, porque depois vem o frontão. Aí o frontão, estando com 2 centímetros embutido, o frontão vai fazer o sistema de alavanca. As grapas embaixo, a pedra não vai sair do lugar. Só, pessoal, que essa saia aqui, ó, essa saia aqui, ela também vai até o final da bancada. Então, qual que é o truque? O truque é o seguinte. A quantidade que você for embutir na parede, você tira da lateral. Então, dessa forma, quando você for por a bancada, você coloca a bancada. Quando essa lateral aqui, que estiver com menos 2, você vai deixá-la com menos 2. Quando ela encostar aqui, pessoal, é sinônimo de que a sua pedra já embutiu 2 centímetros na parede, porque isso aqui vira um limite. Quando essa saia encostar aqui, você já tem uns 2 aqui. É só colocar a grapa, calçar e chumbar e esperar secar. Então, pessoal, com esse truquezinho aqui, ó, o truque de cortar aqui, ó, você corta aqui, tira. Por exemplo, a quantidade que você vai embutir na parede, você tira da lateral da saia, você tira 2 aqui e embute 2 aqui dentro. Quando ele encostar aqui, você para, chumba, depois é só vir com seu frontão, ó. O frontão já dá o arremate. Dessa forma, você não precisa deixar aquele corte feio no azulejo na lateral aqui. Beleza, pessoal? Esse é um truque simples, mas que faz toda a diferença na hora do assentamento da bancada, por causa do acabamento. Na hora que você for fazer o acabamento lateral aqui, não fica aquele recorte no azulejo. Fica a bancada encosta e zera a brincadeira. Beleza, pessoal? Truquezinho simples. Dessa saia lateral, corta 2 e vai embutir 2 lá dentro. Quando essa saia encostar no azulejo, você é só chumbar, colocar as grapas. E depois é só carafetar com massa plástica. O seu frontão está pronto à brincadeira. Esse sistema de assentamento de bancada, pessoal, é o sistema de assentamento de bancada que eu ensino no meu curso azulejista. No curso azulejista, eu mostro todas as minhas técnicas, as práticas profissionais que a minha equipe usa aqui em Rio Preto. Essas bancadas aqui estão sendo assentadas pelo Davi. O Davi é meu parceiro aqui. Eu e ele trabalham com o mesmo sistema de assentamento. A gente tira aqui, né, a lateral, a quantidade que vai embutir lá dentro. Esse é o sistema que eu vou fazer videoaulas para o curso azulejista. Em breve, colocação de bancada, ensinando esse passo a passo de como descontar, cortar, embutir e dar o acabamento. Tudo isso vai estar lá no curso azulejista.net. Se você é iniciante e quer fazer seu próprio trabalho, o curso azulejista vai ajudar você a ter todo o conhecimento que você precisa para fazer o seu próprio assentamento. Se você já é profissional da área, vem especializar com a gente aqui, pessoal. Nós temos todas as técnicas que você precisa para fazer um bom assentamento de todo tipo de acabamento. Então, aqui na descrição embaixo tem um link do curso. É só você entrar lá e escolher a sua melhor opção de pagamento. Você vai ter, além das aulas gravadas, você vai ter também assessoria comigo direto no WhatsApp. Sempre que você precisar, você vai estar mandando suas questões, suas dúvidas para mim. Eu vou estar respondendo diretamente para você. Beleza, galera? Fica aí com essa dica. E quem tem interesse no curso, é só clicar aqui embaixo no link. Mais uma vez, curta ou compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Nossos comentários também vão mandar uma matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.